É Letícia, pais ou responsáveis legais devem comparecer à unidade escolar para atualização dos dados cadastrais. Todo o processo vai até dia 11 de novembro e será executado pela unidade de ensino através do sistema de gestão escolar disponibilizado no site. A renovação de matrícula é obrigatória. Além dos dados cadastrais serem atualizados, serão anexadas cópias do CPF dos alunos maiores e dos responsáveis legais em caso de filhos menores de idade. As escolas do município que não oferecem a continuidade dos estudos devem realizar o processo de encaminhamento dos alunos informando aos pais sobre a necessidade de indicar três opções de unidades escolares. Os alunos serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes através do sistema de gestão escolar. É com você aí no estúdio, Letícia.